Gente, olha o que eu comprei no Kaiju Universo E hoje eu vou fazer o especial Depois vai sair uma coisa Gente, eu comprei O Razer Godzilla No Kaiju Universo Sim, eu comprei ele E gente, esse vídeo aqui tá sendo gravado Antes do outro vídeo do Razer Godzilla Que vai ser o filme Então esses Razer Esses Razer Rodan aqui vai ficar de besteira Tô achando a pena já Beleza O bicho vai pra cima Vem, vem, tem que tomar a violência Vem cá, toma, toma Caraca, esse bicho dá muito pouco dano Vocês tão vendo muita coisa aí Ô, morreu Beleza, gente Tá, esse é o ataque 1 dele Essa agarrada Tá vendo? Tá Essa é o segundo ataque dele O ataque 2 Que é uma agarrada Que é uma agarrada E quando você atinge Com a habilidade V Ele tem O ataque 2 É assim, ó Certo Tá Deixa eu desativar aqui A habilidade V Tá O ataque 3 Tá Beleza O ataque 1 aqui, ó Certo? Você já conhece? O ataque 2 Ataque 3 Ele dá um Quando ele dá uma Ele dá uma avanção E depois um pisão, gente Caraca Tá O ataque 4 Que é o bafo atômico E a explosão E essa aqui O ataque 5 Que é a explosão atômica Caraca, mano Tá Agora vamos pra rugidos O rugido O primeiro rugido O rugido R Que se chama Destruição Fúria E aqui, ó Rapange Rapatível Sei lá o nome Do segundo rugido Certo Ó Nasceu um gogira Aqui Deixa ele aí Esse gogira aí Então Eu não vou atacar esse gogira não Porque ele tá no nevo Ele acabou de começar o jogo Então Deixa ele aí Ixi Eu ouvi o vilão Eu ouvi o rugido Do Do Destoroy Que é o vilão Do filme Do Raze Deixa esse 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 Gorgira aí, gente E é isso, gente Espero ter gostado Se gostou Já deixa o seu like Escreva no canal E ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo E tchau E ativa o sininho Obrigado.